Pra você que tá assistindo o Shop Tour de manhã é pra acordar, pra você que tá assistindo a noite é pra não dormir, porque tem muita oferta legal. Você pensa que eu tô numa loja, eu tô aqui atrás do balcão? Não, eu tô em muitas lojas porque eu tô aqui na Tanova do Arouche com 18 estandes vendendo barato pra você aproveitar nesse final de semana, tá bom? Tanova sempre de quarta a domingo. Olha só, aqui ó, camiseta infantil, estande número 10 em várias cores e estampas infantis por R$ 999 só, gente, muito barato. Tô aqui ó, trapézio infantil, meia malha também com botãozinho forrado em duas cores, golinha alta. No estande número 3 por R$ 3,990. Dá uma olhada aqui ó, tá vendo? No estande número 2 você encontra bermuda adulto por R$ 2,5. São vários os modelos, várias cores pra você ficar super transado. Vem pra cá que tem mais coisa. No estande número 5, bermuda em linho rami, ó, com a barrinha italiana, preguinha super legal, R$ 3,990. Tem cinto ó, aqui ó, cinto em couro legítimo. No estande número 12, por apenas R$ 1,5 com vários modelos em fivelas. No estande número 1 você encontra camiseta, você leva R$ 3 e paga apenas R$ 5,990. Estampas também super transadas. Agora tem esse despertador aqui que é o maior barato, ó. É o galo despertador. Aí você aperta e fala, good morning, entendeu? Good morning. Good morning, ok. No estande número 6, o galo despertador que canta e fala por R$ 10,500. Produto importado. Gente, aqui ó, estande número 9, três camisetas, meia malha também, camisetas transadas com estampas super bonitas por R$ 5,999. Aqui tem mais coisa, ó. Conjunto em meia malha, com trapézio, bermudinha ciclista, aqui com a mini saia e a mini blusa. No estande número 15, cada conjunto, R$ 3,999. Turnover Arouche, sempre de quarta a domingo, pra você aproveitar esses produtos só nesse final de semana, só até domingo, tá bom? Hoje, sábado, até às 7 da noite e domingo até às 6 da tarde. Rua do Arouche, 49, centro, bem em frente à Praça da República. 220-5088 é o telefone. Turnover, já já eu tô de volta com mais ofertas pra você.